Música Sou praipira porque sou da roça Eu nasci na paioça do meu arraia Sou criado na luta pesada Puxando a enxada pra mesmo esquentar Bem por isso esta longa leixada Está documentada, eu posso lhe mostrar Ai coração, coração de um sertanejo Ai meu sertão, tanto tempo que eu não vejo Má no alto, no tipo grosseiro Porque eu sou grosseiro, eu não nego não Tenho raiva de certos prebó E que nego que foi e fechei de brulhão Que depois me matou sua fome Num prato que come, não quer pôr a mão Ai coração, coração de um sertanejo Ai meu sertão, tanto tempo que eu não vejo Quem não entende esse meu estilo Ou isso ou aquilo, começa a pensar Vai dizer que estou apaixonado Vai dizer que estou apaixonado Lembrando o passado e não posso explicar Eu não sei se é mentira ou verdade Eu só sei que a saudade me faz me virar Ai coração, coração de um sertanejo Ai meu sertão, tanto tempo que eu não vejo Lá na roça toda é uma beleza Eu olho a natureza e vivo a admirando Quando chove em dia de calor Vejo feijão em flor, eu me roubendo o ano Quando eu lembro da velha morada Saudade, malvada, vai meio de ano Ai coração, coração de um sertanejo Ai meu sertão, tanto tempo que eu não vejo Não me esqueço dos brejos de cana E dos pés de banana da flor e pintado A bobeira, mamão, melancia Eu ainda queria ir na roça morar Juntamente com meus companheiros Brincar no terreiro e no dia e no ar Ai coração, coração de um sertanejo Ai meu sertão, tanto tempo que eu não vejo Ai meu sertão, tanto tempo que eu não vejo Ai meu sertão, tanto tempo que eu não vejo Ai meu sertão, tanto tempo que eu não vejo